O que é que me embraza? Não, caralho! Vai pra merda! Bora! Bora, Zé! Como é que é possível? Vamos! Vamos! Foda! O caralho de trem daqui por Deus! Vem! Segura! F***** 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 F*** F***** Ahahahahah! 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 AHH! Tá tudo bem? O que é isso? Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma